Te falei, mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe, sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Quando tudo começou Quando tudo começou Do seu caminho que eu vou Do seu caminho que eu vou Vem buscar No meu Eu acho que você não entendeu Se acabou o meu amor O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais tente me achar Por favor, não tente me achar Com o meu amor não terá mais uma vez Canta com o meu amor Canta com o meu amor O meu amor não terá mais uma vez Canta com o meu amor não terá mais uma vez Com você Lindo demais